Ah, ei! Você voltou! Uh, o que você comprou? Bem, acho que posso te mostrar. Ah, o que é isso? Credo? Como assim, credo? É incrível! Ah, acho que você tá brilhando. Viu só? Eu disse que é incrível. Estou rosa! Tcharam! Você tem razão! Deixa eu experimentar também. Uh, aí vou eu. Me deseje sorte. Uh, você tá começando a brilhar. E aí, o que achou? Estou rosa o suficiente pra você? Toca aqui, colega rosa. Uou! Olha só o que fizemos. Isso! Temos poderes rosados. Hum, vamos ver. Ah, olá! Bem-vindo à nossa boutique. Posso te ajudar com alguma coisa? Não, obrigada. Tô só olhando. Bem, então tá. Bem, e se não se importa, acho que isto ficaria divino em você. Oh, não, não, não. Não faz meu estilo. Espera, já sei. Oh, eu sei o que você vai fazer. Legal! Excelente! Essa combinação vai ficar linda. Me dá isso! Preciso disso! Ah, que maldade! Ah, ok. Acho que peguei tudo. Oh, espera. Preciso disto também. Muito bem. Hora de usar o provador. Uh, amei tudo isso. E este também tem um gosto impecável. Isso! Estou um arraso neste look. Isso. Acho que estou pronta pra passar no caixa. Obrigado. Volte sempre. Não vou dizer que ganhei o jogo, mas meio que ganhei o jogo. Oh, não! Veja que linda que ela ficou de preto. Eles estão na frente do meu armário. Tenho que sair daqui. Ei, onde você tá indo? Pode mexer no seu armário. Tá tudo bem. Eu? Oh, ok. Bem, com licença. Vou abrir rapidinho. Ah, não! Tá caindo tudo! Você guarda bichinhos de pelúcia no seu armário. Não pode ser. Veja quantas coisas rosinhas aqui. Tê, tê. Olha só pra mim. Estou usando óculos cor de rasa também. Rosa! Eles ficaram rosados também. Isso! Agora somos melhores amigos. Somos o trio cor-de-rosa. Essa pose é difícil demais. Segura. Ah, isso é perfeito. Hã? O que tá escrito? Ah, não! Ah, isso doeu. Mas o que estava escrito naquela mensagem? Oh, uma festa rosa. Excelente! Isso é incrível. O que eu vou vestir? Ah, já sei. Isso! Eu estava esperando uma chance de usar este vestido rosa. Mas é uma festa rosa. Preciso me produzir mais. Vou começar traçando essa linha em direção à minha sobrancelha. E depois vou descer aqui, perto do nariz. E é claro, preciso de glitter rosa. Uma pedrinha bem aqui. E depois vou colocar mais. Cor de rosa e brancas. Agora vou colocar alguns cílios rosas maravilhosos. E depois um pouco de blush. Ok, agora vou mexer no meu cabelo. Vou colocar uma gota de cola e outra pedrinha. Pronto, agora vou pôr mais um monte. Vamos partir para os lábios. Rosa, é claro. Prontinho. A boca está maravilhosa. Ih, terminei minha maquiagem. Vou arrasar nessa festa. Oh, o táxi já chegou. Aí vou eu. Hum, o que vou pedir? Aham, com licença, garçonete. Já me decidi. Excelente escolha, senhor. E acho que vou querer isto também. Ótimo, vou trazer. Espero que não demore muito. Tô morrendo de fome. Trouxe sua bebida, senhor. Hum, não era o que eu esperava. É, não vai rolar. Esta cor é muito sem graça. Vamos ver se dá pra fazer alguma coisa. O que foi isso? Meu Deus! Vou dar o fora daqui. Do que será que aquele cara tá fugindo? Enfim, esta bebida ficou bem melhor. Hora de provar. Hum, deliciosa. Oh, minha comida chegou. Aqui está o hambúrguer que o senhor pediu. Hã? Eu pensei em ter servido uma bebida amarela. E serviu mesmo. Mudei a cor com meus óculos mágicos. Veja só. Uou! Quê? Isso é bruxaria. Hora de comer meu lanche. Hum, isso tá bom demais. Adorei. Espero que tenha gostado da refeição. Aqui está a sobremesa que o senhor pediu. Ou certo, os donuts. Você acha que pode usar os óculos de novo? Oh, com certeza. Quer ver? Sim, e funcionou de novo. E gravei tudo. Que comida ótima. Adorei esse lugar. Vou voltar com certeza. Uou! Adoro ficar girando nessas cadeiras de escritório. Muito bem, hora de trabalhar. Preciso dos meus fones de ouvido. Uh, adoro um jogo novo. Principalmente os difíceis. Preciso preparar meus dedos. Ok, aí vou eu. Uh, ok. É um pouquinho complicado. Não! Como assim? Não acredito que isso aconteceu. Desta vez vou conseguir. Espera. Quê? Perdi? Não pode ser. Nunca perco. Ah, odeio esse jogo. Ei, preciso que você jogue isso pra mim. Espera. Você vai precisar dos meus fones. Ok, vai. Jogue. Cuidado com essa parte. É difícil. Ok, você precisa reabastecer. Abra a boca. Uh, é tão tenso ver você jogando isso. Volto logo. Oh, você precisa se hidratar. Eu trouxe seu refrigerante preferido. Bom trabalho. Continue. Oh, sua mãe tá ligando. Sim, pode deixar que eu levo ele pra casa. Uh, essa música é demais. Eu deveria montar uma banda. Eu serei o vocalista, com certeza. Talvez eu possa aprender a tocar guitarra também. Muito bem. Muito bem. Isso tá dando certo. Ukulele é fácil demais. Hum, mas vou precisar de alguém pra tocar bateria. Oh, peraí. Deixa eu secar o seu suor. Você está arrasando. Continue. Autógrafos demais. Fãs! Fãs por toda parte! Oh, certo! O jogo! Peraí. Você perdeu. Não pode ser. Ufa, foi só imaginação. Ok, você tá indo super bem. Continue. Ah, você ganhou! Você conseguiu! Não acredito! Você é incrível! Você é o melhor! Eu te amo, irmão! Você ganhou pra mim! Se tivesse poderes cor de rosa, o que você mudaria de cor? Conte pra gente nos comentários! Compartilhe este vídeo com seus amigos e inscreva-se no nosso canal para ver mais vídeos legais como este! Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma